Ai rapaz, deixa eu me deliciar um pouquinho com essa Hilux, cara Pessoal, para um pouquinho, para o que você está fazendo Senta, acompanha o vídeo que eu vou te apresentar Essa Hilux, cara, olha que maquinário top Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Me chamo Xande No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês essa magnífica Essa obra de arte aqui Hilux 2013, 2013, 3.0, 4x4, turbodiesel com câmbio manual A mais nova que você vai ver hoje no Brasil disponível para venda Essa aqui está com o pessoal da Becar, tá? Que nos autorizou a fazer o conteúdo dela Vou mostrar todos os detalhes dela e ela está... Pelo meu sorriso você já consegue observar, né? Vídeo todos os dias às 18 horas, tá? Já já vai ter o conteúdo do nosso programa Vai ter um podcast, vai ter uns negócios bem legais aí para vocês, beleza? Qual cidade você fala? Deixe aí no comentário para mencionar vocês, beleza? Valeu! Turma, eu já tinha feito uma gravação, mas estava muito sol E agora, olha... Cara, olha essa visão Olha essa visão Isso aqui é uma Hilux 2013-2013 Câmbio manual, 3.0, 4x4, turbodiesel Roda de 17 polegadas Possui já o lift, né? Não tem estribo lateral Vou fazer o 360 para vocês Tá? Pode pneu de 17 polegadas, como eu falei Olha isso, cara Ah não, velho Fiz colacho É uma das Hilux mais novas que eu já gravei aqui Se não for a mais nova, tá? E tem que ser padrão BKAR, né, cara? Porque os caras aí... Não estão para brincadeira Então eu vou deixar todas as inscrições, valores Como que você pode pôr o carro no negócio Essas coisas assim, tá? Na descrição Mas você pode entrar pelo contato aí também Que a gente faz essa intermediação Então vamos lá Vou mostrar mais de perto Se possui algum detalhe ou não, tá? Então essa aqui é uma Hilux 2013-2013 Versão SRV, tá? Olha, não tem nada que desabone o veículo, ó Já possui esse front bumper aqui, tá? Ó, gradinha cromada Ângulo de ataque Sem detalhes Nada a se mencionar Entradinha de ar Olha o capô, pessoal Olha o capô Nada que desabone o veículo, ó Todos os arremates perfeitos Tá, tá? Ó Lagador de paralama Detalhe dos pneus de rodas 17 Ó Já possui um lift Se eu não me engano Acho que é duas polegadas isso daí Porque ela tá bem altinha Tá? Roda 17 polegadas Com freio a disco Tá? Hilux 3.0 Capa do retrovisor cromado Com repetidor de seta Não possui estrivo lateral Puxador É cromado Vidros originais Toyota, tá? Olha esse acabamento, pessoal Me fala uma coisa, ó Nada caindo Nada rasgado Costura Nada, nada, nada Ó Detalhe em prata aqui Tá? Detalhe dos bancos em couro Ó Regulagem manual Ela tá encarpetada Tá? Ó Olha isso aqui, pessoal Não, isso aqui eu tenho que mostrar Me fala se o carro não tem qualidade Possui manual e chave reserva Tô falando que padrão BK, meu irmão Os cara Tá doido, viu? Porta-copos Ó 13, 13 PQP Tá? Aqui a gente tem O câmbio manual Com seletor de tração Tá? Aqui vai o pentinho Pra você já sair pro fandango Tá? Ó Carpetadinha Parte de trás Parece que nem foi usado, ó Tão nova que tá, pessoal Ó Olha esses bancos Nenhum rasgado Sujeira Nada, pessoal Ó Encarpetado Dois porta-copos aqui No jeito Padrão 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 do canal Padrão BK também, cara Por isso que eu gosto de gravar O carro dos cabra Porque ali É qualidade, pessoal Ó Que que é isso Belo Horizonte Ai, papai 4x4 turbo diesel Capotinha Proteção de caçamba Não tem lona, tá? Ó Militar das lanternas SRV Tá? Abertura de chave ali Puxadores Break light Câmera de ré Vamos ver aqui A parte de baixo Rapaz Que maquinário top Sensores de estacionamento Tá? As lanterninhas aqui Em perfeito estado Maneculatura Toyota Olha De longe Fala se não tá top Essa caminhonete, pessoal De verdade De verdade De verdade mesmo, cara Uma das mais novas Que eu já gravei Tá? E eu gosto muito Dessa Hilux aqui E o pessoal também Aí do canal Que tá nos acompanhando Tá? Ó Que que é isso? Ó Porta copos Ó o detalhe do Do prata Ó Esses bancos Parece que nem foi utilizado Que isso, cara Legal, né? Essa aqui é uma 1313 Viu, turma? Tá com 232 Se eu não me engano 236 Não me recordo agora Mas eu já mostro pra vocês Eu gosto de filmar Eu gosto de fazer isso aqui Ó Vou mostrar de longe Pra vocês terem a dimensão Da qualidade do veículo E quão linda ela é, né? Ó Vou passar devagarinho Tá? Pra vocês terem a mesma sensação Que eu tenho Tandandandandandandandam Puxador em ascovado Ó Chapa da soleira Aqui escrito Hilux Regulagens elétricas Tem esse acabamento aqui Que me parece desgastado Mas olha Bem acolchoado, não está caído Todas as etiquetas Padrão, velho Padrão demais Regulagens elétricas Iluminação do painel Porta-copos Acendimento dos faróis Comandos no volante Vou entrar e vou fazer A mágica acontecer A chave dela Como eu falei para vocês Ela possui manual e chave reserva 236 mil quilômetros rodados Já tem apresentação da mídia com Toyota Funcionando tudo como eu tenho que ser A digital torando Já ativado o modo Frozen também Vou deixar a porta aberta 3, 2, 1 Isso aqui tira sorriso de criança Pessoal, muito fácil Então isso aqui é uma Hilux 2013 2013 SRV Com 236 mil quilômetros rodados Para você que gosta desse tipo de conteúdo Para você que tem interesse É só não chamar Vou levantar aqui Aí, agora ficou Da hora Para você que tem interesse Já chama nos contatos aí Tá E eu vou falar A parte que mais importa 146, 990 Você pode estar adquirindo Essa máquina aqui E corre E corre Porque isso aqui é pão quente Não vai durar muito tempo Vídeo todos os dias Meio dia e 6 horas da tarde Hilux SRV 3.0 2013 2013 Com todo esse aparelho Todos esses detalhes aí Cara Isso aí é difícil achar E nessa qualidade Sem chance Então Chama nesse WhatsApp aqui E deixa nos comentários O que você achou dessa Hilux Tá bonita? Tá feia? Compraria câmbio manual? Automático? Não, Alexandre Prefiro manual Prefiro Cambiar Não, prefiro Automática Deixa nos comentários É muito importante que você deixe Porque daí eu consigo trazer Mais carros Do jeito que vocês gostam Mais uma vez Imagina isso aqui Nessa garagem Forte abraço Curisado Valeu